Na Mira do Cleiton, apoio Autoelétrica Bom Jesus. Agora em Mirasol do Oeste tem Lava Jato de Dakar, premiado em o melhor Lava Jato da cidade, com qualidade. E lembrando em, fazemos pra você polimentos, aquele polimento especial do seu veículo. E tem mais em, lavamos caminhões, carros baixos, motos, venha pra cá. Uma equipe realmente especializada em Lava Jato. E estamos falando do Lava Jato de Dakar, em Mirasol do Oeste. E tem mais, hein? Polimos aquela moto pra você, deixando ela um brinco. Ah, tava esquecendo. Agora também fazemos pra você polimentos de farol. Venha você pra cá, para Jindacar Lava Jato. Fone 996-42-23-27. Anota aí. 996-42-23-27. Buscamos e entregamos. Zidacar Lava Jato. Bem, nós estamos em Curvelândia. Vamos conversar com o prefeito Jadil, o vice-prefeito também. Eles vão falar sobre a festa do queijo, que acontecerá em Curvelândia. E você vai ser um convidado especial. Nesse momento, vamos estar conversando então com o prefeito Jadil, vice-prefeito, com o secretário de Cultura, e falar sobre a festa do queijo aqui em Curvelândia. Bom dia, bem Cleiton. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez pra divulgar essa grande festa, que é a festa do queijo aqui do nosso município de Curvelândia. de uma festa tradicional, é a décima terceira festa do queijo. O décimo terceiro evento. Isso aí começou lá atrás, o produtor rural. E oito anos ficou parada essa festa. Ano passado, nós resgatamos. Fez a décima segunda festa e agora a décima terceira. E ano que vem, já está prometido. A décima quarta festa do queijo aqui no município de Curvelândia. E na oportunidade, nós queríamos estar convidando toda a população aqui da nossa região para estar participando conosco. Nós vamos estar aqui com a equipe para receber cada um de vocês de braços abertos. Vai ser um evento muito top, com show nacional. E nós vamos estar aqui preparados para receber cada um de vocês. Prefeito, deixa eu falar. Nós estamos aqui, deixa eu pegar aqui. Nós estamos na praça. Olha, vocês vão vendo aqui. Onde acontecia. E é uma novidade. Tem novo endereço para um espaço maior para a comunidade de todos aqueles que vêm para a festa. É isso, prefeito? Exatamente, Cleiton. Devido à urbanização da Avenida Mariano, a urbanização da praça e o local apertado, o transtorno com o nosso pessoal que passa na Avenida Mariano, na Avenida Rio Branco, nós deslocamos a festa para um espaço melhor, um local mais amplo. E nós vamos fazer ali do lado da Secretaria de Obra, que é na Avenida Rio Branco, aonde tem espaço maior para estacionamento, vai ter um conforto melhor para quem vir nessa festa. Então, já está nos últimos preparativos ali, aonde vai começar a montar agora na quarta-feira toda a estrutura para receber a população. Maravilha. Deixa eu perguntar aqui para o vice-prefeito. Vice-prefeito, faz um convite para toda a região estar presente na festa do queijo. Bom dia, Cleiton. Primeiro, quero agradecer toda a população pela oportunidade que nos deu de poder representar eles e promover essa grande festa. Aproveitando o espaço, quero reforçar o convite do prefeito, convidar todas as nossas comunidades, todos os nossos municípios vizinhos para vir participar dessa grandiosa festa. Até lá! Secretário de Cultura do município de Curverlândia, Adelci. Adelci, fala para a gente quais as atrações da festa do queijo. Oi, bom dia. Então, a nossa atração, show nacional, é o Neto Henrique, a Banda Os Originais e a Carol Caide. Vai estar vindo apresentar a nossa festa para que a população venha também já reforçando o convite, participar conosco, igual foi falado aqui, a 13ª edição e a gente está com uma expectativa muito grande. Faz já meses que a gente vem trabalhando já, organizando as coisas, para que essa festa saia conforme as outras. Tudo dentro das normas, dentro de passar para a população de Curverlândia. Maravilha. Prefeito, mais uma vez, convite especial para toda a nossa região. Então, é isso aí, Cleito. Deixar reforçar mais uma vez o convite a toda a região oeste do estado de Mato Grosso, bem como também o estado de Mato Grosso, para vir participar conosco desse grande evento. Vai ser o maior queijo frescal do Brasil. Já é o maior e ainda vai ser maior ainda do que o ano passado. E deixar também aqui o nosso agradecimento a quem tem apoiado essa festa. O governo do estado de Mato Grosso, a CECEL, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal do nosso município aqui também. Então, deixar o agradecimento a todos e conte conosco. Vamos para a festa. Um grande abraço. Galerinha de Curverlândia e região aqui, Faleu Neto. Gente, aqui é o Henrique. Passando aqui para fazer um super convite para vocês, que no dia 21 de outubro a gente vai estar na onde? Vai ser lá na festa do queijo, sabadão. Olha todo mundo que o trem vai ser bom demais. É isso aí, ó. Os meninos que cheiram o problema estão chegando assim, ó. Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo. Chega a ser maldade o que ela faz comigo. Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo. Chega a ser maldade o que ela faz comigo. Ela tem cheiro de problema...